Outsiders Outsiders Outsiders, sejam bem-vindos a mais um vídeo desta feita. Quero-vos apresentar uma cena altamente, um lugar místico, um local de caraças mesmo, para curtir um sonsaço, beber umas copadas, conversar com os amigos, familiares, colegas, seja o que for, um local divinal para estar. Muito old school, velhas guardas e com muito rock à mistura. Meus caros Outsiders, apresento-vos a fábrica dos ofícios. Outsiders Se bem se recordam, na semana passada, ou no vídeo passado, falei que fui tirar umas fotografias, certo? Ou uma Super Light McEway 125. Pronto. A mesma pessoa, o Johnny, convidou-me para ir fazer uma ação fotográfica em este bar. E eu fiquei maravilhado. Aproveitei, claro, tirei as fotografias devidas. Primeiro, sem pessoas e depois com gente lá dentro a curtir. Porque tem várias cenas engraçadas para a malta curtir. Na vez de estar sempre enfiados no telemóvel, há jogos que a malta pode usufruir, jogos de grupo, onde a malta se diverte. Há brava! Mas há brava mesmo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! We'll see the monsters inside of you 2 plus 2 makes for you like 400 plus problems You look for the ocean to sigh and we'll be Oh, so smashed by the water We'll see you next time We'll see you next time We'll see you next time Please uncover the world today So cold but charming And drift away please Take and try myself and we'll see the monsters inside of me We'll see you next time The place is in Serzedo It's in the area of Carvalhos It's not so easy to deal with that But, friends Who has Google has everything Google Maps It's just clicking the street And you'll see it right But it's going to be a bit annoying Because it's in a port And there's a corridor Of access In parallel That's going to be an old factory Hopefully ficar We'll see you next time Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Comboinhos, é pá, tudo e mais alguma coisa. Aquilo parece um museu dentro de uma fábrica. Espetacular, espetacular. E digo-vos mesmo, fica com... Agora é que vai ser? Agora é que vai ser? Atenção, atenção, atenção. Fica com o selo de qualidade do Outsider. Ah, que tal? O Outsider agora até passa selos de qualidade. Aconselho vivamente a quem for da zona que passe na fábrica de ofícios porque é um local fantástico. Na altura estava a ver música ao vivo e posso-vos dizer que a acústica daquela sala é altamente. A música está em alta, a malta está a curtir e consegues falar com a pessoa que está ao teu lado sem ter que estar aos berros. Impecável. Muito fixe mesmo. Ninguém me pediu para fazer este vídeo. Eu faço porque gosto, não é? Porque estava a fazer as fotografias para o Johnny e claro, chegou uma altura, já não há propriamente mais nada para fotografar. O Pamentos, o principal está fotografado. E eu pensei, pá, porquê não fazer um vídeo para o meu canal? Ninguém me pediu para ser simpático com este bar, mas de facto merece. Merece a visita. Merece a visita. Merece a visita. E com estas imagens chegamos ao fim de mais um vídeo do Outsider. Espero que todos vocês, seus Outsiders, tenham gostado do vídeo. Beijinhos, abraços e até ao próximo vídeo. Tchau.